Oi, oi, gente! Tudo bem com vocês? Bom, no vídeo de hoje eu vim mostrar pra vocês mais uma caixinha da Salmon Line que chegou aqui em casa. Mais uma! Enfim, vamos ver o que tem aqui dentro. Já usei dois produtinhos daqui e eu vou contar pra vocês o que eu achei. Então vamos ver o que veio. Muito plástico bolha, como sempre. Veio um tonalizante violeta, gente. Não tá escrito o quanto eu estou, tipo, eu quero pintar meu cabelo. Aí depois eu não gosto, eu já pensou. Enfim, gente, é um tonalizante. Tonalizante agride menos o cabelo do que tinta. Então ele deixa o cabelo mais brilhoso e muito mais bonito. Não resseca nem nada disso. É sem amone e oxidantes. Aí aqui atrás ele mostra, tipo, dependendo da tonalidade que tiver o seu cabelo, né, descolorido, ele mostra a cor que ele vai ficar. E aí vem um... já vem pronto, tipo, a misturinha aqui dentro, o tubinho já com a cor. E vem uma luvinha também, ó. Um outro produtinho que veio foi essa gelatina da Tô de Cacho. Que é gelatina vetrovolumicinho. Esse é o nome dela. Vegana. Gente, eu abri ela, vou sentir o cheiro. E o cheiro é maravilhoso. É muito bom esse cheiro, muito bom. Queria usar gelatina. Olha isso. Eu acho muito da hora, velho. Olha. Ó. E é muito cheirosa, muito cheirosa. E ela é, tipo, ela tem uma consistência mais rígida, só que ela é molinha, sabe? Ela não é tão dura, tipo um gel. E o cheiro é maravilhoso. Ó. Veio também um Multi Kids. Olha que bonitinho. Que é um creme funcional, que ele é pré-shampoo, condicionador, co-watch e creme pra pentear. Tem camomila, extrato de algodão. É vegano. E é pra todos os tipos de cabelo. Ó. Infantil. Essa embalagem, gente, é maravilhosa. Essa online é demais, né? Olha a criancinha. Muito bonitinho. E o cheiro é bem gostosinho. Lembra? É cheiro de fruta. Não sei que fruta, mas é de uma fruta. E veio o kit de shampoo e condicionador do Hidra Ceramidas. Esse daqui é o azulzinho, o super liso. É vegano, esses daqui, tá? Deixa eu tirar aqui. Ó. Esses daqui foram os que eu usei. Que é o shampoo e o condicionador. O cheiro dele é bem gostoso. Deixa eu lembrar. Aqui dá pra vocês verem que eu já usei. Tipo, ele tá aqui, mais ou menos. Eu tava testando pra contar pra vocês. O cheiro dele é muito bom, gente. Não dá pra explicar. Tipo, dá uma sensação de limpeza. O cheiro dele. Tipo, não tem um cheiro específico, tipo, doce ou algo assim. É um cheiro bom. Enfim. Quando eu usei ele, meu cabelo ficou muito bonito. Tipo, bem parecido com o que ele está agora. É que agora eu usei outro shampoo. Mas, tipo, bem parecido. Dessa mesma forma até. É outro shampoo da Salon Line, gente. Esse que eu usei, ele não veio na caixa. Foi o que eu comprei. E eu tô amando ele. Amando, 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 amando. De um jeito que vocês não têm noção. Depois eu trago um vídeo e mostro ele pra vocês, tá? Maravilhoso também. Incrível. E esses daqui também eu gostei. Eu fico alternando entre um e outro, sabe? Pro meu cabelo não acostumar. Então, um dia eu lavo com esse. Aí, da próxima lavagem, eu lavo com o outro. Aí, eu lavo esse, eu lavo com o outro. Eu vou alternando assim. E foi isso, gente. Esses foram os produtinhos que vieram nessa caixa. Mas vamos ver. Se vocês quiserem, eu faço. Então, me deixem aqui nos comentários. Que aí a gente testa pra ver como que fica. Tem esse daqui e tem outras cores, tá? Tem, tipo, pink. Aí tem rosa. É, que o pink é, tipo, pra ficar muito forte. E o rosa, ele é um rosinha, tipo, mais bebê, assim. Tem muitos tons. E é isso, gente. Foram esses produtos. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram desse vídeo, já deixa o seu like. Se inscreve aqui no canal. E ativa o sininho de notificação pra não perder os próximos vídeos. Sempre quando chega uma caixinha nova, eu venho por aqui e mostro pra vocês. Então, eu tenho vários outros vídeos de caixinhas aí da sala online. E é isso. Me segue no meu Instagram, que tá passando aqui embaixo. Arroba é a minha canela online galante. Um beijo. E até o próximo vídeo. Tchau! 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 Tchau!